A garagem é usada, mas teu carro vai gostar Põe o carro, tiro o carro, a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tiro cedo, põe a noite e às vezes à tardinha Estão até mudando o óleo na garagem da vizinha Põe o carro, tiro o carro, a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tiro cedo, põe a noite e às vezes à tardinha Estão até mudando o óleo na garagem da vizinha